Bom dia, bom, estou fazendo uma coisa que há muito tempo que eu queria fazer aqui em casa, aproveitando o fundo, que é plantar algumas verduras. Eu iniciei de um jeito errado, sem plantar nesses copinhos aqui, e aos poucos eu fui entendendo como tinha que ser. Bom, a situação é a seguinte, são copinhos de café pequenos, com terra e um pouco de humus de minhoca, e um pouquinho de casca de ovo. Amassado. Então, dá um bom adubo para germinação. A história é a seguinte, foi plantado aqui rúcula, são esses daqui, com dias variados, e esse aqui é tomate cereja. Esse e esse. Tanto esse, vou pegar um na mão aqui. Esses daqui estão com uma semana, uma semana de plantio, e sem esquecer também de fazer os furos embaixo, para que a raiz não apodreça. Então, o interessante é ter um tempo e você plantar, na minha opinião, plantar até ter um tanto bom todos os dias. Porque vai crescendo em tempo separado, e você vai ter todo dia na sua casa uma germinação diferente. Bom, o fundo de casa é pequeno, não tem todo fundo de casa com piso, então não tinha muito onde colocar. Então, o que eu fiz? Pesquisando na internet, achei o sistema suspenso. A situação é a seguinte, comprei, vou tirar daqui, um cano de 6 metros de 100, 100 milímetros, e medi o fundo da casa aqui, até dar quase na divisória da casa, e cortei em 3 pedaços. Aí foi simples, cortei em 3 pedaços. O certo era você ter um bocal que vai na furadeira, você já fazer o corte certinho onde dá. Seguinte, como já tinha aqui em casa, eu falei, ah, não vou comprar não, tô com preguiça, vou fazer com o que eu tenho. Aí tive um pouquinho mais de trabalho, tive que fazer uns furos aqui, e depois vim cortando, até que tivesse um diâmetro razoável para fazer o plantio. Bom, o que eu fiz errado?